Cumprimentar todos os colegas vereadores e vereadoras em nome do nosso presidente, cumprimentar todos os nossos amigos internados, cumprimentar a galeria em nome do nosso professor Dean, parabenizá-lo mais uma vez pela conquista da sua filha, quem ganha com isso é sua família, é Timbiras, ganhou uma medalha, então mais uma vez parabéns meu querido, meu vizinho. Presidente, vamos ser curto e breve aqui, nesta noite de hoje, várias cobranças aqui na Secretaria de Infraestrutura, e quando a gente cobra, é bom, e quando seja beneficiado igual nós fomos, também temos que saber agradecer. Então, nesta noite de hoje, venho agradecer ao prefeito, o doutor Antônio Borba, e à Secretaria de Infraestrutura, em nome do Chiquinho Feitosa, e Mariana e toda a sua equipe, por ter, meu presidente, é concluído a benfeitoria, que é o melhoramento da estrada Pedra Preta ao Santo Antônio. Sabemos que as fortes chuvas deixaram a estrada bastante danificada, e agora, com esse melhoramento, quem agradece é a população daquela localidade, o povoado de Santo Antônio. Então, em nome do povoado de Santo Antônio, a gente agradece o prefeito doutor Antônio Borba e a Secretaria de Infraestrutura. Meu muito obrigado e meu cordial boa noite a todos.